O técnico do São Paulo. Aí a cobrança de pé direito, partiu a bomba! Gol! Indo o São Paulo! Gol! Toloi, número 3, uma bomba e muito bem batida a falta. Essa não tem culpa nenhuma o Johnny Herrera. Uma bomba de pé direito, a bola ainda beliscou na trave. Um lindíssimo gol do Toloi, soltou a bomba de pé da direita. Nenhuma chance pro goleiro chileno, 4x0 pro São Paulo. Casagrande, por que que centroavante recebe abraço e zagueiro toma tapa na cabeça?